Mantenha-se sempre atualizado sobre todas as novidades do nosso Fortaleza Esporte Clube. Inscreva-se agora neste canal e não perca nenhum detalhe. Lucero, possível titular do Fortaleza no Clássico Rei deste sábado, 17, na Arena Castelão, destaca a importância do confronto para o clube, a torcida e os jogadores. Em coletiva, o argentino expressa sua consciência sobre o significado do jogo, prometendo empenho máximo para a vitória. Ele menciona a experiência de muitos jogadores em clássicos anteriores, que ajuda a aliviar a pressão, enquanto os novatos estão gradualmente compreendendo a relevância do confronto. Lucero enfatiza o respeito ao Ceará, rejeitando o favoritismo do Fortaleza, e enfatiza que ambos os times darão o máximo em campo. Não se esqueça de dar seu like no vídeo. É essencial para não perder as últimas notícias da locomotiva tricolor que compartilhamos aqui. O Fortaleza Esporte Clube encara o Clássico Rei com determinação e respeito, consciente da importância do jogo para o clube, os torcedores e o futebol cearense como um todo. Com a união e o profissionalismo de seus jogadores, busca a vitória neste confronto histórico. A equipe do Fortaleza está focada em mostrar sua qualidade em campo e reafirmar sua posição como uma força a ser reconhecida no futebol nacional, buscando não apenas a vitória no Clássico Rei, mas também consolidando sua presença como um dos principais clubes do país. Deixe seu like e é importante para nosso leão do PC. Vou trazer notícias do Fortaleza a qualquer momento.